8 e 16 da manhã, vamos lá pra 44? Vamos! Quase véspera de Natal, aquilo lá deve estar burbulhando de gente e aí a gente quer te ajudar a encontrar lá um look. Nós temos um desafio, a Cristal está nesse desafio, viu Cristal? Já tô doida pra saber. Qual que é o desafio dela? Montar look pra Natal com 100 reais. Não pode ser 101 não, viu Cristal? Oi Manuela, bom dia. 100 reais, ó, eu vou te contar mais, não é 100 reais não. A gente acha look muito mais barato, menos de 100 reais, porque olha aqui, eu achei uma arara completa, com várias opções. Essa arara aqui, ó, 65 no dinheiro. Achei outra arara maravilhosa. Que olha isso aqui, olha isso aqui, que eu já dei close num aqui, ó, num look maravilhoso. Sabe quanto tá essa arara? 59 reais no dinheiro. Não é arara toda não, viu gente? É um look só, qualquer look. Aí você pode escolher. E ó, isso porque a gente tá em uma loja, Manuela, não dá pra andar no shopping inteiro. Mas eu já me informei aqui, então várias lojas fazem essas promoções, principalmente agora nessa semana. Então sempre tem essa promoção, você vai encontrar looks abaixo de 100 reais. E aí, eu tô aqui com o Max, que montou aqui pra mim três opções aqui, bonitinhas, de looks. Max, bom dia. Vamos começar, vamos começar pela plus size aqui maravilhosa, que eu já apaixonei. Me fala desse look aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso Shopping 44. Manuela, bom dia. Vamos dar início. Esse look aqui maravilhoso. Dá um close que ela merece. Olha só. 99 reais. Isso mesmo. Ou posso usar como opção pra Natal e Réveillon, né? Lógico, gato. Aí ela só pra você, principalmente, sabe aquele Réveillon assim que você vai numa night, assim, maravilhoso? Maravilhoso. Lógico, aí pra você ver. Temos opções pra Natal. Lógico, um curtinho, né? Curtinho básico vermelho. Lógico, vem com esse detalhinho aqui todo no lastec, maravilhoso, que supervaloriza a peça. E tá saindo a 99. Homens tem opção também? Lógico, aqui pra você ver. Chuta, chuta a parte de cima. A camiseta? É. Já foi o 100. 39,90. 39,90 a camiseta. E a calça, vai? 80? Mulher, não. Tem que ser 100 reais, vai. Tem que ser 100 reais. Essa pessoa é ruim de matemática. Como assim, vai? Como assim? 39,90. 40, né? Pra 100 tem que ser 60. 60, batei. Desse jeito. Aqui tem 100 reais, então o homem sai super bem vestido. Lógico, olha só pra você ver. É uma opção super casual, cabe em qualquer lugar. Quiser colocar uma polo aqui também, fica super show, né? Menino, vai ficar só. Que na 44 a gente acha aí por 30? Acha de tudo, mulher. Até um cinto pra completar o look. 29,90 também. Mais uma opção linda, maravilhosa aqui. Não, olha só pra você ver. E tá em alta essas blusinhas, né? Super menina. E sem contar que esse short aqui relembra aquela estrutura assim da Craven Cry, que eles lançou, que fez mó sucesso. E aqui a gente tem, mó barato. Olha o tanto que é chique. Eu vi que esse cropped, esse modelo de cropped brilhoso, aí eu tenho que pôr a mão. Mineiro tem que pôr a mão. Goiânia também, mulher. Esse cropped brilhoso assim, tá em alta agora, né? Super, super, super tarde noção. Max, então provando que aqui na 44 a gente monta um look pra fim de ano, pra Natal, com 100 reais. Deixou pra última hora? Vem aqui que a gente te deixa assim, ó. Sai linda, maravilhosa. Ô Manuela, ó. Você aí tá provado que dá pra montar um look com 100 reais, com menos de 100 reais. Mas eu admito que se eu chegar atrasada aí na TV, é porque eu tô dando uma sapiada por aqui, porque com essa arara de 59, arara de 65, se eu me atrasar, vocês aguentam a mão aí pro café da manhã, porque eu tô dando uma sapiada. Ela vai chegar aí maravilhosa e vai levar presente também, né? Tem que levar, não é verdade? Tem que levar. Ninguém mandou o Pix, não. Se vira, meu amor. Tem que trazer presente pra gente. Ó, Cristal, eu tô vendo que tem pra todos os gostos, pra todos os bolsos. E tem pra magrinha, pra mais cheinha, pra mais alta, pra mais baixa. Pra aquele homem que gosta da coisa mais casual, pra aquele homem que gosta daquela coisa mais tradicional, às vezes uma camisa, né, de mão comprida. Confesso que eu achei realmente esse top lindo. Manuela, deixa eu te contar aqui rapidão. Dá pra colocar uma calça alta. Olha aqui. Deixa eu ver. Até o Lauro... Até o Lauro ia ser meu modelo hoje, ó. Eu peguei até o Lauro, que é o presidente da Associação da 44, ia ser meu modelo hoje de camisa, viu? De camisa. Manuela, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer receber vocês aqui na região da 44. Querido, bom dia. Lauro, dá pra montar muito look ainda a tempo pro Natal e Réveillon, né? Olha, a região da 44 seduziu o Brasil. Nós temos aqui os melhores looks, com os melhores preços. Você encontra tudo, por 100 reais, menos de 100 reais. Posso garantir a população. Vem na região da 44 fazer as compras, que com pouco dinheiro vai sair muito bem vestido. Viu, Manuela? Garantido o look do Natal e Réveillon. Gostei, adorei. Aliás, acho que na semana que vem a gente vem com uma outra ideia dessa pra look de Réveillon, tá, Cristal? Vamos segurar, já vai pensando em alguma coisa aí. Manda um beijo pra essa turma toda, agradece aí a disponibilidade de todo mundo. E é isso, gente. A gente sabe que na 44 tem de tudo mesmo. Basta você ter essa disposição pra ir pra lá, porque você sabe que vai tá cheio, vai mesmo, mas vai que você encontra. E com precinho, viu?